O que é que vai acontecer? Tem! Boa, кого não? Prova побado? Baça a bobagem Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Peraí, peraí. Peraí. Amor. Fala, meu querido. Gente, não tô orado, mano. É a última rua aqui. Peraí, fala aqui. Vamos, pessoal. Vamos, pessoal. Vamos, pessoal. Vamos, pessoal. Ai, cara. A mão nem couro, entendeu? Não, vai pegar a mão pra já. Tá bem, não. Por que tô na vantagem? É assim, chega, mano. Pronto. 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 2,6 kg. Tá por então,NERIS.